Pega o coração, eu ataquei Aqui o prazer é certo, siga má, eu só lamento Mas se você quiser, te pego de lado, te pago de fora Sem cabelo, sem fruto, sem sangue MTS Oliveira é homem, homem da putaria Pega o coração, eu ataquei 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 Quer foder com isso, sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com isso, sem amor? Vem pra cá sem sentimento Pega o coração, eu ataquei Aqui o prazer é certo, siga má, eu só lamento Mas se você quiser, te pego de lado, te pago de fora MTS, eles viram homem, olha essa putaria, quando tá rito é o cara que anda Eu atraquei, marido sem sentimento, ela nasceu, aperto o pé A intenção é essa a bebe, me trouxe o meu coração, mas agora ela é MTS, eles viram homem, olha essa putaria, quando tá rito é o cara, quando tá rito é o cara MTS, eles viram homem, olha essa putaria, quando tá rito é o cara MTS, eles viram homem, olha essa putaria, quando tá rito é o cara, quando tá rito é o cara